Morre aos 69 anos o ator João Carlos Barroso. Quando a gente fala esse nome, talvez você não lembre, mas quando você olhar a foto, você vai se lembrar. Muito conhecido. Muito famoso, né? Quando a gente olha a foto ou um vídeo, a gente lembra na hora. Um dos atores que mais fez novelas no Brasil, né, Fabiola? Muitas, muitas novelas, seriados. Programas humorísticos. Programas de humor. O João Carlos Barroso teve complicações por causa de um câncer. Fez aí novelas, seriados, filmes. Fiz Tieta, Tieta ele fez. Fez, fez Tieta, fez Rock Santeiro, Estúpido Cupido. Ele começou a atuar aos 10 anos de idade. Entre os seus personagens mais famosos estão o Tavico de Estúpido Cupido, de 1976. Muita gente deve lembrar. Toninho Giló, do Rock Santeiro, em 85. E o trabalho dele mais recente na TV foi em 2016, na novela Sol Nascente, com o delegado Mesquita. Tem o site Memórias Cinematográficas que deu bastante coisa sobre ele aí. Falou desse negócio dele começar a atuar aos 10 anos de idade. Morreu de câncer. Isso, morreu de câncer. Olha aí, os nossos sentimentos à família. É um ator que, eu posso dizer assim, nas novelas, ele nunca foi um protagonista. Mas sempre fez papéis bons e que pegavam. E ele era muito engraçado. Sempre muito bom ator. Exatamente, exatamente isso que eu ia falar. Muito bom ator. Então, os nossos sentimentos à família, a despedida aí deste grande ator.